Ó, 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 ó Quando o DJ Lucas manda ela sobe Quando a HS manda ela desce Quando o DJ Lucas manda ela sobe Quando a HS manda ela desce Sobe, desce Na picada do chefe Sobe, desce Na picada do chefe Sobe, desce Na picada do chefe Ela não aguenta ver peruca Pra pegar, ela enlouquece Sobe, desce Na picada do chefe Sobe, desce Na picada dida do chefe Na picada do chefe Na picada do creme Quando o DJ Lucas manda ela sobe Quando a HS manda ela desce Quando o DJ Lucas manda ela sobe Quando a HS manda ela desce Sobe, desce Cap, 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 cap Cada chefe sobe, desce Na picada chefe Sobe, desce Na picada chefe Ela não aguenta ver peruca, pé, pegada Ela enlouquece Sobe, desce Na picada chefe Sobe, desce Na picada chefe Sobe, desce Na picada chefe Na picada chefe Na picada chefe Sobe, desce Na picada chefe Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce